E aí galera, beleza? Eu sou o Samuel e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Galera, hoje estou aqui para trazer para vocês uma história de como seria o motoqueiro fantasma possuindo o Evil Delta, fazendo essa parceria com o Evil Delta, com a Evil Delta no caso. Bom, já quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho que é muito importante. Beleza? Então, bora para essa história. Galera, a história começaria com o motoqueiro fantasma perseguindo o motorista fantasma. Pois é, os dois estariam numa verdadeira guerra entre motoqueiros, né? E o motoqueiro fantasma seria ninguém mais, ninguém menos que o próprio Johnny Blaze, né? E o motorista fantasma, o Robbie Reese. Os dois estariam lá, correndo um contra o outro, né? Até que um momento o Robbie Reese ia usar o seu Dodge Charger demoníaco, né? Para destruir a moto do motoqueiro fantasma. Pois é, galera. Dizem que seres infernais conseguem destruir a moto. E, bom, isso foi possível. Depois de destruir a moto do motoqueiro fantasma, né? O Robbie Reese teria o motoqueiro fantasma ali sem sua motinha, né? E o motoqueiro tentaria possuir o carro do Robbie. Só que daí o motorista fantasma ia ficar meio bravo com isso e ia jogar suas correntes no pescoço do motoqueiro fantasma, fazendo ele parar no galpão, galera. E nesse galpão, o motoqueiro fantasma lá fica lá, né? Destransformado lá, ele volta ao seu Johnny Blaze e o Johnny fica andando pelo galpão. Até que o Johnny olha para o lado e vê e sente, né? Uma presença maligna ali. Quando ele olha, lá estava a Evil Delta desligada, né? Para quem não sabe, na série Ash vs Evil Delta, o Ash termina deixando a Evil Delta ali, né? Então, nesse momento, o motoqueiro fantasma viria ali, a Evil Delta desligada ali. Então, se transformaria novamente, né? E ia e tocava o capô da Evil Delta. Fazendo a Evil Delta reviver, galera. Pois é. Aí, o motoqueiro fantasma possuiria a Evil Delta por completo, entraria lá e assumiria o volante da Evil Delta. E sairia correndo, igual um louco. Com isso, ele iria de encontro com o motorista fantasma novamente. Aí, os dois começaria uma verdadeira perseguição de carros, né? O motorista fantasma com seu Dodge Charger e o motoqueiro fantasma possuindo a Evil Delta, né? Com isso, aconteceria que o motoqueiro fantasma usaria as habilidades da Evil Delta, que é aquele super salto dela. E faria ela pular fazendo o Dodge Charger, né? Batendo assim na traseira do Dodge Charger. Fazendo o Dodge Charger do motorista fantasma capotar, galera. E depois de capotar, o motoqueiro fantasma chegaria perto, né? Descia da Evil Delta e só falaria, Eu te avisei, não pode destruir o meu veículo, que qualquer veículo que eu quiser eu posso possuir. Dito e feito, vai o motorista fantasma e tenta, né? Atacar o motoqueiro, só que o motoqueiro segura ele e tira o poder de motorista fantasma do Robby Reese. Fazendo o Robby voltar ao normal e ainda o motoqueiro quebrando o pescoço do Robby, né? Então, o motoqueiro fantasma olharia para a Evil Delta, né? E pensaria, hum... Acho que eu não preciso mais de você. E então, tiraria os poderes da Evil Delta, né? Ela voltaria a ser um carro normal, que ficaria ali largado. Então, o motoqueiro fantasma entraria, né? Ele faria um portal com as correntes e vai para o inferno, galera. Levar o seu novo demônio, né? Que é o caso do motorista fantasma, de volta para casa. Já que ele reina lá.